Pode me bloquear, só me procurar quando o seu coração também quiser E a notícia me sobra aí pro hotel Pode me bloquear, só me procurar quando resolver Quando o seu coração também quiser E a notícia me sobra aí pro hotel Mas só vem pra namorar Aquela Faz barulho aí Guarapia!